Começa aqui os 42 quilômetros da Maratona do Rio. Acompanha a parte de agora em detalhes o percurso. Vamos lá? Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Quilometragem. E nesse vídeo eu vou te levar de carona aos percursos dos 42 quilômetros da Maratona do Rio. O vídeo está atualizadíssimo, inclusive com a nossa logo nova. Sim, vou te mostrar em detalhes o percurso. Ah, Silvio, o vídeo antigo que eu assisti, então não vale? Vale sim, mas aqui eu vou te mostrar detalhes atualizados conforme o mapa que foi disponibilizado recentemente pela Maratona do Rio. Onde alguma rua que vai entrar, uma rua que não vai entrar mais. Então esses são os detalhes importantíssimos, inclusive alguns ajustes de estratégia que eu vou te passar a partir de agora. Então se você assistiu o vídeo antigo, assista esse vídeo aqui até o final que tem muita informação pra você. E claro, já te peço de uma vez, né? Se inscreve aqui no nosso canal que dá trabalho pra fazer. É um vídeo completíssimo, mas que vai com certeza te ajudar tanto a estrear na Maratona, quanto a correr a primeira vez aqui no Rio ou correr a sua melhor Maratona do Rio da vida. Vamos lá? Tá começando então a parte de agora mais um vídeo do quilometragem, hoje com o percurso dos 42 quilômetros da Maratona do Rio. A partir daqui você vai começar a se tornar maratonista. Bora? Começou, hein? Próximo ao KM2 da Maratona. Primeira subidinha da prova. Bem, muita gente pergunta, Silvio, qual é a altimetria da Maratona do Rio? A prova, gente, ela é praticamente toda a nível do mar. Alguns pontos de subidinha pequena, curta, que eu chamo de calombo. E alguns outros pontos de falso plano. Aqui no KM2, por exemplo, a primeira subidinha, ela é curta, porém, veja só. De lá pra cá já começa a subidinha. Uns 200 metros, mais ou menos. Passou esse calombo, desce. Acabou. E de lá também vai passar voltando próximo ao KM15. Então esse mesmo ponto passa duas vezes. Primeiro ponto de ajuste da Maratona. Não vai mais entrar na Praça 15. Vocês lembram quando vinha dali? Aqui é próximo ao Clube da Aeronáutica. Virava ali à direita, certo? Não vai mais passar pra lá. Já vai vir na contramão dos carros e vai entrar aqui, ó. No Museu Histórico Nacional. E virar à esquerda. Contornar aqui pra dentro. Pra sair lá na 1º de Março. Não chega a ser uma mudança significativa. Mas é um ajuste de percurso pra ficar mais rápido. Olha como essa curva aqui é alongada e mais espaçosa. KM3 da Maratona. Segundo ponto de subidinha. Isso aqui é uma subida curta. Não dá nem 20 metros de subida, ó. KM3, hein? Já acabou a subida. Mas é uma subida. Vou te mostrar do topo dela. Olha só. Ligeira subida. E acabou. Tá vendo aqui? Tribunal de Justiça. Vários prédios importantes da região central. A partir daqui, a Maratona passa por um trecho da região central do Rio. Inclusive, centro histórico. Logo ali na frente, a rua 1º de Março, tem uma descidinha e vai até o Distrito Naval, em linha reta. Vai que vai. Seguindo pela 1º de Março, aqui é uma região muito histórica. Arco do Teles, Passa Imperial. Passamos agora pela Assembleia Legislativa aqui, a rua 1º de Março. Muita atenção aqui, ó. O cruzamento com o VLT. Dá pra não virar o pé aqui no trilho e ir aqui em frente à 1ª Catedral da Sé do Brasil. Olha que bacana. Muita história pra contar e você vai passar por aqui na Maratona. E segue reto. Descendo pela 1ª de Março, o KM4 vai passar em frente à igreja da Candelária e vai seguir reto, ó. E vai entrar a 1ª à direita antes do túnel. Vou te mostrar em detalhe lá. Vamos lá. Segundo ponto de ajuste próximo ao KM4,5. Bem, se você já correu a Maratona em outros anos, você lembra desse ponto. Primeira coisa que eu tenho que te falar. Não passa nesse túnel. Aqui é o túnel 450. Não entra. Não entra aqui. Em alguns anos, nós entramos aqui à esquerda. Em alguns anos, nós entramos aqui à direita no Distrito Naval. Esse ano, vai voltar a entrar no Distrito Naval. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer esse trajeto, ó. Isso aqui. Vamos entrar ali no Distrito Naval. Inclusive, esse é um trecho desde a largada até aqui. São vários trechos do percurso da Maratona Olímpica Rio 2016. Onde Kipchoge correu. E onde você que está correndo a Maratona também vai passar. E só a Maratona passa aqui. E tem a cereja do bolo ali na frente que eu vou te mostrar. Passando por dentro do Distrito Naval, vamos sair aqui. Se você correr em outros anos, tá lembrado? Não se localizou ainda? Olha onde você vai sair em frente ao Museu da Manhã. Então, ó. Vamos fazer essa contornada aqui. Vamos passar por trás do Museu da Manhã. Pra poder ir sentido Porto. Na largada, até mais ou menos por aqui, até o KM78, vai estar amanhecendo o dia. Importante. Use um óculos escuro que você consiga colocar sobre a viseira do boné. Colocar na blusa, no top. Porque aqui, as primeiras ondas vão passar aqui no amanhecer. Vai estar escuro ainda no dia. Então, você não vai usar o óculos pra poder correr aqui. Senão, você não vai enxergar nada. Entendeu? Atente-se pra esse detalhe. E aqui será um lindo amanhecer. Já viu as fotos da Maratona? Exatamente nesse ponto. Vou te mostrar lá. Como eu disse, a única prova que vem até aqui é a Maratona. E também passou por aqui a Maratona Olímpica Rio 2016. No dia, será um amanhecer lindíssimo nesse ponto. E olha que legal. Região Portuária. Olha onde você vai estar. Ao lado da Baía de Guanabara. A água já é aqui, ó. Cuidado, hein? Ilha Fiscal. Ao fundo, a Ponte Rio Niterói. Olha só que privilégio passar por aqui. A única prova que passa aqui é a Maratona. Música E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo essa marcação no chão? Primeiro retorno da maratona. Em frente a esse prédio, a cidade do samba, vai fazer o retorno. Olha só, roda gigante, próximo ao KM 7,5 da maratona. Então você vai vir de lá, fazer o retorno e voltar no sentido centro. Voltando da roda gigante, o aquarrio, outro ponto de ajuste. Vai entrar aqui, pra pegar a Avenida Venezuela. É mais largo, não tem túnel e vai sentido centro. Aqui é bem largo. Viu só? Vai passar exatamente aqui. Próximo ao KM 9,300. Vamos passar por aqui, ao fundo, o Museu de Arte do Rio. E virando um pouquinho à direita, olha onde você está. Você passou por ali, próximo ao KM 5. Aqui é o Museu da Manhã. Você passou por lá. Fez a volta lá na roda gigante. E vai sair aqui. E tem um novo ajuste logo ali na frente, ó. Bem-vindo à Avenida Rio Branco. Vamos reto e entrar à direita, na Presidente Vargas. E aqui sim, uma grande novidade na prova, vindo pela Avenida Rio Branco. Vamos entrar na Avenida Presidente Vargas, na faixa da direita, onde estão os carros ali. Inclusive, se você é das antigas ou tem alguém na sua família que correu a Maratona do Rio na década de 80, pergunte para ele ou para ela sobre esse detalhe aqui. O percurso inicial da Maratona do Rio, lá na década de 80, passava pela Presidente Vargas. Seguindo pela Presidente Vargas, então, ó. Aqui é o segundo retorno em frente à Avenida Passos. Inclusive, esse prédio aqui, ó, fica a Espiridon. Então, o retorno é aqui e volta por esse mesmo lado da Presidente Vargas. Só que, ao contrário, vai vindo do lado de lá e voltar do lado de cá. Olha como tem quatro faixas de rolamento, é bem larga. Vai seguir pela Presidente Vargas e contornar ele na frente, do lado da Candelária. Vamos lá. Contorna a Igreja da Candelária e nós viemos do lado de lá e agora vamos voltar pela mesma rua até a altura do Tribunal de Justiça. Tudo isso aqui é conhecido, só que nós viemos de um lado e vamos voltar do outro. Vai embora! Próximo ao KM 11,5, a Alerja, a Assembleia Legislativa, tem uma ligeira subida. Olha só, em frente ao Tribunal de Justiça, quando você veio, depois do KM 3,5, você desceu aqui. Pois é, agora você vai subir. É uma ligeira subida, não chega nem a ser uma subida de verdade. Vamos chamar de falso plano, mas eu tenho que te mostrar. Mais ou menos aí uns 200 metros e ali em frente, o prédio à esquerda que você está vendo, acaba a subida. E essa região aqui é uma região que nós vamos passar várias vezes, hein? Nós viemos de lá ao KM 3, descemos do Tribunal de Justiça, voltamos aqui próximo ao KM 12, Vamos entrar aqui agora, vamos dar a volta ali por trás e fazer um zigue-zague para ganhar um quilômetro aqui nesse trecho e finalizar indo embora. Vou te mostrar em detalhes. Primeiro ponto, próximo ao KM 12, vamos entrar para cá. Você vai ver tudo marcado com cone, fechamento no dia, não vai ter como errar, mas quando você chegar aqui, você vai ver gente indo, você vai ver gente voltando, não se assuste. A Avenida Presidente Antônio Carlos Aqui então vai ser feito um zigue-zague, vai até a altura daquele carro lá na frente. Vai, volta, vai, volta, vai e volta. Para entrar depois naquela rua, finalizando e indo no sentido Aterro do Flamengo. Esse trecho aqui também é uma novidade, que é para tirar o zigue-zague e subida de calçada. Esse trecho tem a avenida bem larga, então vai ajudar bastante na fluidez e também não tem curvas fechadas. Por isso, teve que ganhar a distância aqui, para poder continuar no percurso tradicional do aterro em diante. E no KM quase 14,5, olha só onde nós estamos chegando. Com esse ajuste que foi feito, de não passar mais pela Praça 15, olha só, estamos de volta ao aterro do Flamengo aqui, em frente praticamente ao aeroporto Santos Dumont. Então, vamos fazer uma quebrada rápida aqui, porque não tem jeito, para poder acessar e subir onde está passando aquela van lá. Lá é a última subida da prova, aquela que eu te mostro. Aqui dá para a gente poder ver exatamente que ela não é uma subida, olha só. Vamos passar por lá, descer e seguir sentido Zona Sul. Galera da Maratona, próxima que é o KM16, depois de passar do Monumento às Pracinhas, do lado de cá, já começa a ter algumas tendas de assessorias. Então, a partir daqui, começa a receber um pouco de energia da torcida, porque do outro lado, fica a Marina da Glória. Então, nas passarelas, são várias passarelas daqui para frente. vai estar cheio de gente, então aproveita para pegar aquela energia e seguir para a prova. Bora? Aqui é um ponto bem emblemático da prova. Próximo ao shopping Rio Sul, e antes de entrar no túnel de Copacabana, aqui é o meio da prova. Aqui na divisa de Botafogo com Copacabana é o meio da prova. Ou seja, KM21 e meio da prova é aqui. Então, ajusta aí a sua alimentação, a sua hidratação, a sua estratégia de prova. E logo aqui começa um falso plano, não é uma subida. Você consegue ver pelos carros, sentido túnel. É um falso plano nesse ponto para chegar até Copacabana. Depois você vai passar do lado de lá, voltando, e aí aproveita que vai ser o falso plano descendo. Então, lembre-se desse ponto. Vamos lá? Próximo ao quilômetro 22, passando por Botafogo. Bem-vindos ao meu quintal Copacabana. Vocês vieram ali agora do shopping Rio Sul, passaram pelo túnel. Túnel tem mais ou menos 200 metros, é muito curto. Vai passar aqui para a Princesa Isabel e vai entrar no meu quintal Copacabana. A partir daqui, meus amigos, é só praia, só praia. Próxima aqui, KM quase 22. Vai passar por Copacabana, toda Ipanema, toda Leblon, toda. E fazer o último retorno lá próximo ao KM 29 e meio. Vai fazer o retorno e vai voltar todo o trajeto de novo até esse ponto aqui. Aqui, então, nos despedimos momentaneamente de Copacabana, que é o posto 6 da praia de Copacabana, parte final da praia. Aqui é o forte. E vamos entrar à direita, só seguir reto. Vamos pegar Francisco Otaviano, sentido Ipanema. Saindo de Copacabana, bem-vindos a Ipanema. Olha o visual que vai te recepcionar. O Morro Dois Irmãos, você vai correr olhando pra ele de frente o tempo todo. A partida aqui é a KM 26 da Maratona e nós vamos até o pé do Dois Irmãos. Ou seja, do 26 até o retorno próximo ao KM 29 e meio. 3,5 km vai, 3,5 km volta. E aqui, então, meus amigos, é o último retorno da Maratona. Olha a marcação aqui, ó. Não identificou esse lugar ainda? Aqui é o final da Praia do Leblon. Ali o Morro Dois Irmãos. Olha só. Ali na frente tá o posto Dois. Então você vai vir de lá, fazer o retorno aqui. E vai voltar nessa posição, sentido largada. KM 30. Você acabou de fazer o retorno ali atrás, ó. Lá o posto Dois. Porta de 500 metros, mais ou menos, você chegou aqui. É um ponto muito emblemático. E a partir daqui, dependendo de quanto tempo você estiver fazendo a prova, você começa a pegar um pouco de sol de frente. Dependendo, você vai pegar mais ou menos sol. Mais ou menos aí. Quem estiver fazendo a prova abaixo de 4 horas, vai pegar sol só um pouco mais à frente. Ali, KM 32, por exemplo. Quem estiver fazendo a prova acima de 4 horas, já começa a pegar um pouco de sol de frente a partir daqui. Você veio até nesse ponto com sol de costas, ou nem você pegou sol. Então, aquela dica do início, volta a repetir agora. Lembra do óculos? Então, o óculos tem que ser importante você conseguir colocar sobre a viseira, ou aqui na camisa, no top, na mochila, no bolso, do que você estiver carregando. Porque a partir daqui, ó, o sol vai estar de frente pra você e aí pode incomodar. Certo? Só faltam 12 quilômetros. Lembra desse ponto? Aqui é próximo ao KM 33, ó. Nos despedimos, então, de Ipanema e Leblon e vamos voltar pra Copacabana. Aqui vai estar com sombra. Se você fez a prova e pegou muito sol, como eu disse, o trecho final aqui de Ipanema, e aqui são mais ou menos 600 metros de sombra até Copacabana. Aí em Copacabana, meus amigos, já vou te falar. Depois do refresco da sombra, meus amigos da maratona, a partir daqui, próximo ao KM 34, entramos novamente em Copacabana, só que pela última vez. Então, nós viemos do lado de cá, próximo ao KM 25, 24, 23, né? Vindo de lá pra cá, entrou pra Ipanema e agora, voltando por aqui, próximo ao KM 34, vai seguir reto e vai embora, sentido o mesmo ponto da largada. A partir daqui, não tem jeito. Vai aparecer o sol de lado, no início, depois de frente. Esse ponto aqui não tem como correr do sol, né? São 3 quilômetros da praia de Copacabana, vamos até o final dela, até próximo ali ao KM 37, mas tem muita hidratação na prova, tanto água quanto isotônico. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, já falei, os pontos de hidratação, os pontos muito importantes, você não pode pular nenhum deles, certo? A prova oferece muita água, muito isotônico. E lá no 37, até o 40, depois é sombra. Então, você correu até o KM 30, até um pouco mais, dependendo da sua velocidade, do seu tempo da prova. Com sombra ou sol de costas, nem viu sol, e a partir daqui não tem jeito. Mas serão apenas 3 quilômetros. Se a gente considerar que o percurso, quando largava do recreio, era sol 40 quilômetros, a gente pegar aí, do 30 até o 42, 6, 7, 8 pontos de quilometragem com sol, tá bom demais, né? Vamos lá que tá acabando a prova. KM 34. Bora! E aqui, então, voltamos, nesse mesmo ponto, ó. Então, meus amigos, vamos nos despedir das praias aqui de Copacabana, Ipanema e Leblon. Vocês vão entrar, como estão fazendo os carros aqui agora, ó. Já vai entrar na Princesa Isabel, vai passar pelo túnel de novo, aquele túnel curtinho, e vai sentido aterro do Flamengo. A prova não passa mais pelo Leme. Há muito tempo que não passa mais pelo Leme. Então, ficou mais fluida, mais rápida, a pista é mais larga, vai seguir sentido aqui e vai embora. Aqui é o seguinte, um detalhe bem importante é, a partir daqui, próximo ao KM 37, até o aterro do Flamengo, sombra. Sombra, sombra, sombra. Então, mais ou menos 3 quilômetros de sombra a partir daqui, pra você poder recuperar as energias e ir pra reta final da prova. Saindo de Copacabana, Botafogo, olha onde você retorna próximo ao KM 40. Bem-vindos de volta ao aterro do Flamengo, aqui a enseada de Botafogo vai te recepcionar. E a partir daqui, você vai encontrar pontos com sol assim, ó. Mais ou menos entre sombra, então você vai correr aqui ao lado direito, aproveite o máximo de sombra que puder, porque a partir daqui é o trecho final da prova. Já vai pensando como é que você vai comemorar a sua chegada, vai tirar a melhor foto da prova. Não é aqui, é ali na frente, eu vou te mostrar. E a partir daqui, já começa a pensar como você vai comemorar na sua linha de chegada. falta pouco mais de dois quilômetros para completar a maratona e se você estiver estreando, você virá maratonista. está acabando a prova, vamos lá. Não te disse que lá atrás não era o melhor ponto para tirar foto, porque aqui é a foto da prova. Olha só, o pão de açúcar inteirinho para você. Próximo ao KM 40 e meio, quase 41. Você veio de lá, vai passar como está passando o carro aqui agora. Reta final da prova, respira, saca o celular, tira a sua foto. Vão ter vários fotógrafos por aqui também, com certeza. E a partir daqui, vai sentido linha de chegada. 42 quilômetros, 195 metros depois, bem-vindos ao ponto de chegada. Você vai avistar o pórtico aqui, perto dos campos de futebol, aqui no aterro do Flamengo. E aqui, então, termina a sua jornada da Maratona do Rio, dos 42 quilômetros da Maratona do Rio. Viu, então, todos os detalhes do percurso dos 42 quilômetros da Maratona do Rio. Vídeo totalmente atualizado, conforme os mapas. assista, estude, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, grupo de assessoria, grupo de excursão de prova, porque está detalhadíssimo esse vídeo, para o pessoal poder montar a estratégia, ver onde vai passar, onde vai chegar, família poder acompanhar também. Deu para ter uma noção de como é que vai ser a sua viagem durante a prova? É, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, deu trabalho para fazer, vocês viram aí, mas é para deixar você o mais dentro da prova possível. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, entre a minha mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, eu estou mostrando tudo em tempo real, os meus treinos, onde passo os percursos, YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok, Strava, tudo é quilometragem, sempre com cá, e ó, não vai embora não, tem muito vídeo da Maratona do Rio aqui no nosso canal, tem vídeos aqui em cima, sugeridos, e também na descrição desse vídeo está a playlist exclusiva da Maratona do Rio, com dicas de treinamento, dicas de experimentação, mostrando tudo que você precisa saber da Maratona, tudo da Maratona do Rio está aqui no nosso canal, e claro, leia o regulamento da prova, acompanhe o Instagram da Maratona, acompanhe o nosso Instagram também, os e-mails da Maratona, tem muita informação lá, e aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar os pontos de hidratação, todos os detalhes, mas isso tudo está no site da prova também, certo? Está chegando a hora, meus amigos, e até o próximo vídeo, valeu!